Vem sendo aqui, graças, multas, graças! Ai, que jeito! Ola, Eva! Ola, Eva! Ola, lalaiá, lalaiá, lalaiá Lala, lalaiá, lalaiá, lalaiá Toda cidade agora vai lembrar Do encontro desse carnaval E se diz que ele vai trazer Uma prece sem igual Revocação, um grito ritual Chamado de união A bateria esparramar A cidade de emoção Do nosso canto amanhecer a consciência Sua presença, a atenção Na beleza do encontro, as relações Com mestres, amantes, amigos, irmãos Filho ou pais Mesmo que individuais Do coletivo, o coração só quer mais A esperança está no amor A esperança está no amor O abraço, o carinho, o calor E a emoção A emoção não fazia A empatia Chegou Com a guerra fria Bonitos de Barcelona, terra aqui, abasta Mesmo se sou daqui, você é de lá Sem fronteiras, vamos encontrar Bonitos de Barcelona, terra aqui, abasta Mesmo se sou daqui, você é de lá Sem fronteiras, vamos encontrar Bonitos de Barcelona, terra aqui, abasta Amém. 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 Amém.